Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, meu nome é Gabriel Budenberg e hoje eu vim trazer esse guia completo do Vital. Pra quem nunca utilizou esse VST, você vai aprender toda a base da síntese sonora, tudo que você precisa saber pra começar a se aventurar nisso, o que são osciladores, o que são filtros, pra que serve cada coisa, então aqui é realmente uma masterclass bem completinha de toda a introdução de como você consegue baixar o Vital e começar a usar ele do jeito que é pra ele ser usado. O interessante é que com as dicas daqui você pode não apenas criar os seus presets do zero, como também fazer modificações nos presets já existentes, é um VST completamente maravilhoso, ele compete muito bem com VSTs pagos como Serum, como Silent, então sem mais delongas, bora lá pro vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like e é isso, vamos lá pro Ebatom. Então vamos começar aqui já pelas ondas sonoras, basicamente qualquer som que você for tocar a partir de qualquer instrumento VST, seja ele o Serum, seja ele o Vital, o Silent, você vai começar esse som a partir de uma onda, aqui é onde fica a primeira onda e aí você vê que a gente tem mais duas opções aqui, as ondas aqui são chamadas de oscillators, então cada um deles toca uma onda, se eu desligar e tocar alguma nota aqui do meu teclado, ele não vai tocar nada, porque não tem nenhuma onda ligada ou tocando, se eu ligar essa daqui, se eu ligar duas, ele toca as duas ao mesmo tempo, você vê que ele começa até a sair um som estranho, porque são duas ondas iguaizinhas. Aqui a gente tem alguns parâmetros, tipo volume, pitch, que daí seria a nota que essa onda tá tocando, isso é legal, às vezes você quer tocar esse daqui numa nota, e esse outro aqui numa nota que seja tipo cinco semitons acima, você consegue fazer um mini acorde aqui com uma quinta. Então, vou desligar aqui. Aqui a gente tem um fine tune, então ele vai tirar um pouquinho do pitch dele, ele vai mexer um pouquinho no pitch, mas não tanto a ponto de alcançar uma outra nota. Você vê que até em 100 ele não chega aí, por exemplo, de Dó pra Ré. Então, é só realmente uma pequena afinada aí no seu oscillator, na onda aqui. Aqui a gente tem o Pan, que daí ele joga pra direita ou pra esquerda. E esses parâmetros aqui são os que a gente mais usa pra manipular o volume, a parte do pitch dessa onda aqui. A onda em si é a parte mais importante que a gente precisa entender, porque basicamente, basicamente não, ela é o fundamento do som. Aqui ela vem nessa init, que ela é um tipo de onda que eu já vou falar daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero ir num pack que tenha todas as ondas básicas pra gente entender qual o som de cada uma, e aí dali começar a fazer os tipos de instrumentos que a gente precisa fazer. Então, aqui eu vou clicar em init, e aí você vê que a gente tem vários pacotes de ondas. Cada pacote desses aqui é feito de várias ondas, então você clica em um deles aqui pra selecionar, e aí na hora que você mexe nessa barrinha aqui, você modifica a onda que você está selecionada. Então tem bastante coisa diferente aqui. Só que o que a gente vai usar é a Basic Shapes, que são as ondas fundamentais. Então eu vou voltar aqui, Basic Shapes agora, e aí na hora que eu tocar, você vai ver que ele vai tocar essa onda chamada Sine Wave. A Sine Wave é muito conhecida por ser a onda mais grave, a onda que faz parte do nosso bass, do nosso kick. Então na hora que eu tocar aqui, você vai ver que ela não tem nada de grave nesse momento. Ela tem esse som que se a gente deixar uma oitava lá em cima, parece até um beep de telefone, algo assim. Uma onda bem suave, ela não tem muito harmônio, não tem muita distorção, não tem muito sujeira. Então quando a gente coloca essa onda lá no oitava, lá de baixo, se você estiver no celular ou no computador, provavelmente nesse momento você nem está ouvindo essa onda, porque ela já está no campo, porque ela começa a ser mais sentida do que ouvida, porque ela realmente fica grave. Principalmente aqui, você realmente sente a força do sub. Aqui embaixo, como você pode ver, quando eu vou comentando que eu estou tocando em outras oitavas, você consegue ver a nota que eu estou tocando aqui embaixo. Então isso é bem interessante para a gente saber em que oitava a gente está. Aqui eu tenho outros tipos de onda, como essa daqui que seria uma intermediária entre essa sinoidal aqui e uma onda quadrada. Então você vê que ela não chega a ser quadrada, ela tem os cantinhos arredondados aqui, e ela é basicamente bem parecida com a sinoidal, que foi a que eu mostrei agora, só que ela tem um pouco mais de harmônico. Então se a gente comparar, aqui ela já traz um pouquinho mais de harmônico. Conforme eu vou mudando, a gente vai tendo um pouquinho mais de harmônico. Essa daqui seria mais uma triangular. E aí a famosa dente de serra. Essa tem bastante. Ela é bem usada em leads, ela é bem usada em pads, porque ela tem bastante harmônico, ela tem essa clareza de som. Aqui a gente tem também a quadrada. E aí essa quadrada tem algumas variações, como essa daqui jogada um pouquinho mais para a esquerda. E essa daqui, conforme ela vai ficando com o som um pouco mais curto, mais rígido. Aqui as principais que a gente usa é a quadrada, a saw wave, essa triangular pouquíssimo, e a sinoidal. Então você vai focar mais na sinoidal, na saw wave e na quadrada. Principalmente até quando a gente está refazendo algum som, você vai tentar refazer algum bass, algum lead, a gente sempre acaba focando mais nessas ondas básicas do que em muitas outras. Então você vê que a sintese sonora começa a ficar não tão difícil assim, porque tudo gira em torno de algumas ondas mais básicas. Aqui do lado você tem em relação ao som da onda que está sendo tocada. Então agora a gente tem uma voz apenas de som sendo tocada. vou deixar nessa onda aqui para a gente ouvir melhor. E aí você consegue aumentar o número de sons que vão ser tocados simultaneamente. Aqui você tem o detune, que ele vai basicamente desafinar ali os outros sons. Aqui é bem interessante para dar abertura. Você tem que tomar cuidado aí com o cancelamento de fase e tal. Aqui a gente tem a fase. E aí a fase, dependendo do número que você está aqui, ele vai começar a tocar esse som a partir de um ponto dessa onda aqui. Então se ela está com a fase de 180, vai começar aqui do meio. Agora se eu estou em zero, ele vai começar lá no comecinho. Ou lá para cima. Vai lá no final. Isso daqui, nesse momento, não vai ser interessante. Ele é legal depois que a gente está fazendo sons que funcionam mais em mono. Tipo, um baixo, algum som que seja mais mono realmente. Porque daí a gente consegue evitar o cancelamento de fase, evitando que as ondas ali acabem entrando uma na frente da outra e acabem se cancelando. Então por isso isso daqui é bem interessante. Isso daqui, ele diz o quão aleatório vai ser o ponto que ele vai começar a tocar essa onda aqui. Então, se ele está no 100% agora, ele é totalmente aleatório. Mas se a gente coloca aqui 180, às vezes ele vai começar aqui, às vezes aqui. Então, é legal para um som que você tenha que seja bem dinâmico, tipo um lead, um pad. só que se você está trabalhando com baixo, por exemplo, isso daqui normalmente está no zero, porque a gente quer que o baixo sempre tenha a mesma força, independente de qual das notas ele está sendo tocado ali. Ok? Basicamente, cada vez que você tocar a nota, ele vai tocar de um jeito, é pouca diferença, só que quando você quer um elemento que seja constante, é bom zerar essa parada aqui. Aqui a gente tem o elemento chave do nosso som, que é o envelope. Basicamente, esse daqui é o que está gerando o som e aqui é como ele está sendo tocado. Então agora, por padrão, ele vem nesse formato. Quando a gente toca aqui, você vê uma linha sendo tocada aqui em cima. Então isso quer dizer o quê? Ele está tocando o foco no máximo e aí ele segura aqui. Na hora que eu solto, ele acaba na hora. Se eu pegar esse daqui, por exemplo, e puxar mais para frente, ele vai demorar esse tempo aqui para tocar. Porque esse gráfico aqui, basicamente, essa parte na horizontal aqui de baixo, ela é tempo e aqui é volume. Então ele vai a partir do volume zero, vai demorar, sei lá, tipo um segundo e vai até o volume 100. Agora, vamos supor que eu vou pegar essa parte aqui e puxar para baixo. Então na hora que ele for segurar a nota, ele vai dar esse pico de nota, aí ele vai cair um pouquinho e vai segurar aqui embaixo. Ah, eu quero que na hora que eu solte a nota, mesmo assim ele continue tocando por bastante tempo. Segurou, vou soltar. ele demora. Esse daqui é o famoso ADSR, que é o ataque, decay, sustain e release. Normalmente a gente vê isso em tutoriais, acho que é coisa de louco, mas aqui, quando você vê o A, ele se refere ao ataque, que é literalmente o tempo, a partir do momento que você aperta a tecla, que ele começa a tocar. O decay é essa caidinha aqui. Tipo, ele vai ter esse decay, então o decay é interessante quando você está fazendo plucks. Quando você tem um base que você quer segurar um pouquinho abaixo ali. Esse é o decay, é o tempo da queda dele. Sustain é quando ele vai segurar aqui. Então, ele vai ter sustain. Quando a gente fala de base, sustain, quando a gente tem aquele base que ele segura bem. Vai ficar segurando, assim, num volume mais alto, né? Então, tipo, você tem bastante isso em tech house, em alguns gêneros, assim, que o base ele vai segurando. E aqui, o release é o tempo. A partir do momento que eu solto a nota, que a nota vai zerar. Que o som, na verdade, vai zerar. Então, esse daqui, ele vai modelar qual tipo de som que você está querendo fazer. Então, se você quer fazer um pad, se eu estou querendo fazer um base, vai ser principalmente esse envelope aqui. Você tem outras opções de envelope, só que daí eles vão servir para modelar outras coisas, porque eles estão desligados por não fazerem nada nesse momento. E aí, eu tenho que pegar ele e jogar para algum lugar. Então, por exemplo, se eu quero esse envelope aqui, fazendo, sei lá, tipo um formato, assim, de plug, né? Ele vai dar um ataque, ele vai ter uma quedazinha. só que eu quero isso no unissom aqui, no tanto de vozes que ele vai ser tocado. Vamos deixar uma voz só e eu vou colocar isso daqui. Você vê, ele começou com várias vozes e zerou. Não é essa aplicação que a gente faz normalmente, né? Eu mostrei aqui porque a gente ainda não falou dos filtros. Então, eu vou remover. mas você entendeu que daí a gente tem mais envelopes aqui. Você tem mais alguns, né? Por enquanto, aqui tem dois. E parece que conforme você vai usando mais, vão aparecendo mais opções de envelope. Mas o principal aqui para modelar o nosso som é o envelope 1. Aqui, você tem mais opções de osciladores. Então, com os osciladores aqui, eu tenho uma basic shape aqui em cima e aí eu consigo ligar, por exemplo, uma outra aqui embaixo. Vou colocar outra basic shape aqui. e vamos colocar também uma onda só wave. Agora, na hora que eu tocar, você vai ver que elas vão tocar em mono. Vão tentar se cancelar ali. Só que se eu começar a colocar mais vozes nelas, eu consigo deixar um som bem abertão. Deixa eu desligar. Você consegue fazer uma parada bem interessante. E aí, você consegue ligar um terceiro oscillator também. Supor que eu quisesse aí uma outra onda. Vamos colocar uma onda do formato da pulse, que é essa quadrada aqui. Só que daí, dessa vez, eu quero que essa daqui seja mais grave. Eu posso pegar aqui que a gente tem esse pitch e jogar 12 semitons abaixo. Então, essa daqui vai tocar uma nota lá embaixo enquanto as outras tocam lá em cima. Eu começo a fazer um som bem interessante aí. Está vendo que essa daqui está com o unison em 1, porque daí ela sai esse som mais grave. Ela faz a vez de um baixo junto com o nosso instrumento aqui. Enquanto o restante está tocando aquelas ondas um pouco mais para o campo do agudo. Aqui embaixo, a gente tem algumas coisas que são bem legais para o parâmetro geral do nosso som, que são as vozes. Então, o número de vozes. Então, quanto mais vozes você coloca aqui, mais sons você vai ser capaz de tocar simultaneamente. Então, agora tem 8. Quer dizer que eu posso tocar 8 teclas ao mesmo tempo que ele vai tocar as 8. Então, quando a gente está fazendo um acorde, você toca normalmente 3 teclas. Deixa eu desligar o bass aqui por enquanto. Deixa eu desligar essa também. Só que eu posso tocar até 8 vozes. Quando a gente está fazendo um baixo, normalmente você não quer que pegue de uma nota para outra e atropele a nota. Tipo aqui. Você quer que troque a nota. Então, aqui a gente coloca uma voz. Por mais que ele esteja segurando a outra nota, ele só toca uma de cada vez. Ele não deixa tocar as duas juntas. Então, esse Voices aqui serve para isso. Normalmente, o padrão que ele vê em 8 é a mais. A gente raramente coloca, eu nem sei. eu realmente nunca usei isso, nem sei se eu já vi alguém usando mais do que 8 vozes. Então, normalmente, 8 já é o máximo que você vai querer usar. Aí, se você quiser um som que não tenha tantas vozes assim, você vai e zera para o 1. Aqui a gente tem o bend. Então, tem essa rodinha aqui, que se você tiver um teclado mid, se você usar um tecladinho tipo o controlador, alguma coisa assim, normalmente tem essas pitch wheels aqui, essas module wheels, pitch wheels, você tem duas rodinhas aqui. Uma delas é para controlar o tom que está sendo tocado. Então, na hora que eu toco aqui, e a outra por padrão vem desativada porque aqui a gente não escolheu nada para ela fazer. Então, por enquanto não está fazendo nada. Aqui nessa parte do pitch wheel, se você ver na hora que eu mexo um pouco aqui, ele desafina um pouco. Esse bend, ele diz o quanto que eu quero que o som tenha essa desafinação na hora que eu mexer. Então, se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, 48. ele vai mexer bastante na afinação. Então, é para isso que ele serve. Vou voltar aqui, deixar no máximo uns 12. Aqui, a gente tem o velocity track que ele basicamente vai dizer quando você toca a nota com mais pressão, o quanto que ele vai aplicar de pressão no som. Então, na hora que você mexe aqui, se eu tocar a nota leve, deixa eu aumentar bem aqui. Se eu tocar de leve, ele vai ter um som mais baixo e se eu apertar mais forte, ele vai ter o som mais forte. Então, basicamente, aqui ele só está dizendo se você quer que ele faça esse mapeamento da força que você está tocando a tecla do seu mid. Aqui é o spread, tanto que ele vai espalhar esse som. Basicamente, eu uso duas maneiras isso daqui, sendo um o spread total, que daí é esse som mais aberto, ou o mono, que daí eu pego zero. Você vê que o som fica tudo no centro. É bem útil para a gente fazer som de baixo, som mais grave. Aqui a gente tem algo extremamente importante, que é o filtro. Então, na hora que eu ligo o filtro, ele já começa a funcionar em cima do oscilador 1. Você vê que todo aquele harmônico, toda aquela clareza, aquele agudo que a gente tinha, já não existe mais. Porque ele está sendo filtrado aqui. E aí, dependendo do tipo de filtro que você escolhe, assim como as ondas, eles têm vários tipos de filtros também. Você tem um filtro que é mais forte, você tem outros formatos que não cortam o grave. E aí, você tem alguns aqui que são bem diferentes, que eles trazem um pouquinho mais de sentimento analógico. E aí, mais para frente, a gente vai vendo essas partes mais avançadas. Mas aqui, no analog, são os filtros básicos. Quando você deixa esse corte de 12 decibéis, ele não vai fazer um corte muito forte. que é o que eu toco, ele ainda deixa passar um pouquinho dos agudos. Se eu mudar para o de 24 decibéis, ele tem esse corte um pouco mais forte. Aqui, basicamente, é a ressonância. Então, está vendo essa bolinha aqui? Ele está dando um ganho nessa frequência. Aqui é interessante você entender das frequências do som, desde o grave até o agudo. É isso que está sendo mostrado aqui. Então, essa parte é como se você estivesse equalizando a sua onda. Se eu deixar aqui em zero, ele não vai ter nada de ressonância, que é até o que eu prefiro. Muitos outros VSTs já vêm no zerado. O vital já vem com um pouquinho de ressonância. Aqui é o tanto que você está cortando. Então, se eu cortar bastante aqui, ele chega nem a ouvir. conforme a gente vai mais para lá, a gente começa a ouvir o som. Aqui o drive, ele vai dar um pouco mais de força. Trazer mais aqui. Ele só deixa um pouquinho mais forte a nossa onda. Dependendo do tipo de filtro, ele vai fazer um drive mais caprichado, vamos dizer assim. E aí aqui você tem em qual oscilador ele está funcionando. Então aqui, no momento, ele funciona só no 1. Se eu ligar o segundo e tocar, deixa eu até filtrar aqui bem, você vai ver que esse segundo não vai ser filtrado. Ele filtrou só o primeiro, mas não filtrou o segundo. Eu posso vir aqui e ligar o oscilador 2 também, que daí ele vai para o filtro. e você tem dois filtros para você fazer, por exemplo, cada um deles ir para cada filtro. Então, um vai nesse filtro aqui, o dois vai nesse daqui. Ou você pode fazer também efeitos cruzados, os dois indo para os dois filtros, só que daí esse filtro aqui sendo de um formato diferente para você fazer uma caprichada na frequência da música. Só que normalmente, o que a gente usa na maioria das vezes é um filtro com os dois osciladores indo diretamente para ele. Aqui você tem também, além das partes de oscilators, a parte dessas ondas aqui, você tem o sample. Basicamente, nessa parte, você consegue colocar qualquer sample já pronto. Então, aqui a gente está fazendo um som digital, você está fazendo tudo a partir de ondas no computador e aí você quer um aspecto mais natural, um estalo, um toque da corda da guitarra, aquele toque mais abafado da corda da guitarra, para dar um pouco mais de levada no seu base. Você consegue pegar o sample e colocar ele aqui. No padrão, ele vem com alguns já e aí você consegue adicionar pastas para adicionar a sua pasta de sample. Só que aqui ele vem com alguns samples que são bem interessantes. São mais relacionados a barulhos, então deixa eu desligar os outros para a gente ouvir. Vou desligar o filtro também. E é legal que se você liga eles junto com os osciladores, você traz um pouco de dinâmica para o seu som, você traz essa parada um pouco mais analógica, mais diferenciada e dá uma aquecida no seu som. Aqui basicamente você consegue fazer ele seguir as notas que estão sendo tocadas também. Então se você clica nesse teclado aqui. É legal o white noise, ele dá bastante impulso para as nossas waves. Pode até desligar aqui porque o white noise nem chega a ter nota. Diminui o volume e aí você consegue deixar um som bem mais vivo para a sua música. Aqui, além das ondas normais, a gente pode também modificar alguns parâmetros delas nesses dois que nobes aqui. Então você tem o spectral e o wave morph. Aqui você tem alguns efeitos bem diferentes. Quando você clica em um deles, você consegue alterar o formato da onda. Deixa eu desligar essa primeira. Esse aqui é bem legal que você consegue fazer até alguns envelopes para mapear para cá. Lembra desse daqui que era só um plug, por exemplo? Eu consigo trazer ele aqui. fazer ele mudar o formato da onda. Ela dá essa morfada na onda conforme ela toca. Desconectar aqui. Botão direito desconect. Vamos ver aqui remove. E aí aqui você tem outra opção que é a wave morph. Então aqui você consegue fazer essa wave morph dentro do próprio oscillator seu. Aqui. 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 também vai fazer alterações na onda. Ou você consegue fazer, por exemplo, uma outra onda modelar essa onda aqui. Já começa a entrar naquela parte mais avançada de síntese FM. Que você traz uma outra onda que esteja em outro oscillator para fazer essa onda que tem um som totalmente diferente. aí a gente começa a entrar numa parte bem legal de síntese FM que daí tem bastante bass que funciona desse jeito. Mas aqui não vamos pegar essa parte porque senão vai começar a avançar muito. Vou deixar em nono aqui. Vou deixar em nono aqui. E aí você pode ir testando também esses outros formatos. Ó. deixar em nono por enquanto. E aí agora a gente vai dar uma olhada no LFO. O LFO ele vai ser meio que igual envelope aqui só que você tem mais liberdade de montar o seu desenho nessa parte e ele tem mais opções de ficar sempre se repetindo você tem o tempo em que ele vai ficar se repetindo então esse parâmetro aqui ele é mais interessante quando a gente está fazendo mais focado em efeito e não focado em modelar o som. Então vamos supor que eu quero que ele faça uma onda muito louca assim ó vamos fazer um formatinho assim eu quero que ele faça um desenho assim ó só que no pitch da onda que eu estou mexendo aqui então eu posso pegar esse LFO clicar aqui ó aí você vê que ele surge essa bolinha verde eu vou arrastar por exemplo aqui no pitch ó aí na hora que eu tocar ele vai ficar fazendo uma automação nesse pitch aqui ó e aqui esse tipo de tempo ele é travado numa grade né então um oitavo um barra dezesseis se você quiser destravar você clica aqui ó e você consegue deixar por exemplo em segundos você tem outras opções também tipo tempo dotted que daí dá um groove diferente mas normalmente o que a gente usa é o seconds e o tempo aqui ó aqui você tem um modo se ele vai começar a tocar a partir do momento que você apertar e aí ele vai segurar se ele vai funcionar aqui no envelope de só tocar uma vez assim e parar ou você pode fazer também o sync aqui no trigger normalmente a gente usa pra fazer efeitos ou envelope é pra quando você quer que o efeito aconteça uma vez e pare vários elefos aqui então você pode usar uma onda diferente pra automatizar cada um dos parâmetros que você queira vamos ver aqui aqui a gente tem a aba de efeitos e essa aba aqui ela é bem importante pra modelar o nosso som porque é basicamente aqui que você vai dar caráter pro seu som às vezes a gente tá montando o som aqui e a gente acha que não tá legal ainda você monta tipo tá bom mas eu quero agora trazer um pouco mais de tempero pra esse som deixar ele mais profissional aí você vem aqui em efeitos que você tem uma grande quantidade de efeitos que você consegue usar pra modelar esse som eu vou ordenar por importância assim que eu acabo utilizando mais eu tenho a distorção isso aqui ele dá bastante força dependendo do drive que você coloca e aí você tem o tipo de distorção cada tipo aqui vai dar um som bem diferente isso aqui é bem metálico é bem interessante a gente tem esse choroz aqui que ele dá um pouco de abertura é bem legal pra gente fazer um som mais aberto e aí todos esses parâmetros ele tem esse mix que você consegue definir o tanto de efeito que você está aplicando na sua onda então aqui ele está bastante se quiser um pouquinho só ele traz só um pouquinho de abertura compressor a gente já conhece o compressor fora do vital aqui dentro ele vai funcionar da mesma maneira ele tem duas opções sendo multibanda e o single band que é o que a gente usa mais a gente tem essas outras duas aqui que acaba não usando muito que ele só separa as ondas agudas ou as ondas graves mas aqui o single band e o multiband eles são bem utilizados normalmente o multiband eu acho legal pra quando você quer fazer um som mais puxado pro agudo tipo quando você está trabalhando com lead quando você está trabalhando com algum plug algo que você quer que tenha mais agudos assim mais clareza vou desligar ó ele traz bastante vida aí pro nosso lead e o single que você vai controlar mais as dinâmicas aí você pode realmente dar essa apertada no seu som com um compressor o delay ele vai trazer aquele eco e aí você tem opções de tempo aqui ó o modo dele você tem ping pong de tocar um de cada lado modo estéreo aqui o feedback é o tanto de delay o tanto de tempo que demora pra esse delay cair e aí a mix que é o tanto que você está colocando de delay dentro da sua onda equalizador você consegue basicamente limpar as frequências aqui definir se você quer um pouco mais de ganho em uma frequência do que em outra quando a gente está fora do VST quando a gente está fora dessa parte de estar modelando um som é errado você pensar em dar ganhos em frequências algum ganho exagerado ou algo do tipo só que aqui você está construindo um som então não é um som que já foi feito já está certinho e aí se você der um ganho de frequência você pode estragar a sua música porque você está construindo um som então você pode ser bem criativo com essa parte tomando cuidado com a parte de não deixar o som rachando não deixar o som estourado mas aqui você basicamente modela você consegue tirar os graves você consegue tirar ou colocar mais agudos então é um equalizador normal filtro ele vai funcionar assim como o filtro que a gente tinha anteriormente só que aqui se você faz todo o tratamento aqui do filtro e aí aqui você começa a colocar efeitos ele começa a trazer agudos de novo porque aqui como você vê essa própria distorção já traz agudos então aqui no filtro você consegue filtrá-los novamente fazer tudo o que aconteceu até agora em questão de efeitos respeitar o seu filtro e aqui ele funciona do mesmo jeito que ele funcionava nessa parte aqui com a ressonância com tudo que eu tinha comentado também desligar ele porque o filtro vai acabar tirando nossos hormônios para a gente não conseguir ouvir o flanger ele dá aquele efeito mais de avião ali não pegada meio alienígena na verdade e aí o phaser que ele puxa mais aquele cancelamento de fase desligar o flanger para a gente ouvir o phaser o reverb famoso que vai dar aquela cauda para o nosso som colocar ele em uma ambientação e aqui os parâmetros são basicamente os parâmetros que existem já nesses efeitos fora do vital também você só tem uma cara diferente aqui mas está tudo aqui o cutoff dos filtros o decay time a gente tem o delay que ele demora o size que seria o tamanho então está tudo aqui a mesma coisa que a gente utiliza fora do VST também aqui na matrix tudo o que você fizer de automação ele vai aparecer aqui nessa matrix então quando eu pego aqui por exemplo vou pegar esse envelope aqui e fazer o filtro fechado e aí eu vou pegar o envelope e colocar aqui nesse filtro agora ele vai fazer o que? ele vai começar a tocar com tudo aberto e aí ele vai fechar e aí você define o quanto que ele vai começar aqui nessa rodinha você vem aqui com o mouse em cima dessa rodinha verde se você deixar bem pouco ele faz quase nada de efeito se eu deixar bastante e aqui na matrix você consegue ver o que está acontecendo então a gente tem o envelope 2 está sendo direcionado para o cutoff 1 isso aqui é a quantidade então quando você começa a ter bastante coisa rolando aqui você pode ficar confuso porque você vê tem uma bolinha amarela aqui com uma bolinha verde aqui vai ter uma roxa vai ter um monte dessas rodinhas aqui de automação então você consegue se localizar melhor vindo aqui na matrix entendendo o que está sendo direcionado para o que e aí você consegue resolver por aqui também consegue até mudar o formato da onda que é feita ao invés dele por exemplo reto do agudo para o grave você consegue dar uma curvinha então aqui é bem interessante para a gente mexer e automatizar um monte de coisa ao mesmo tempo aqui no advanced são coisas mais avançadas em relação ao VST raramente a gente mexe nessa parte aqui você vê que a gente tem já o oversample no recommended que seria a parte recomendada para o seu instrumento não ficar muito pesado e também ter uma qualidade de som bem legal você tem aqui o evitable em alta resolução ele dá um pouco de diferença aí no nosso som e aí você tem a quantidade de detune isso daqui ele vai ser relacionado a cada um dos osciladores então você vê eu tenho um oscilador só ligado quando eu venho aqui para o advanced e se com tudo na mesma posição você tem o oscilador um, dois e o três um, dois, três isso daqui é sample acabando contando então você consegue definir alguns parâmetros para cada uma dessas ondas aqui no avançado quando a gente está fazendo um preset normalmente a gente quer fazer algumas automações por exemplo do grave abrindo conforme do agudo abrindo e deixando passar conforme o lead vai se destacando então aqui se eu segurar a nota você vê que ele continua tocando só que com o instrumento filtrado agora vamos supor que eu quero pegar isso daqui e começar a fazer assim ao invés de eu ter que vir aqui para controlar isso eu posso pegar um desses macros aqui e fazer eles automatizarem alguma coisa que eu quero aqui então ele vai funcionar do mesmo jeito dos envelopes e do elefo você vai vir aqui e vai jogar para cá por exemplo e aqui ele vai tocar deixa eu até puxar aqui que daí ele toca tudo com o agudo cortado só que daí conforme eu mexo no macro ele vai abrindo os agudos então isso é legal porque você consegue até renomear aqui com qualquer nome que te localize melhor por exemplo eu vou clicar aqui e colocar abertura e pronto na hora que eu tocar eu sei que isso daqui vai trazer abertura se eu quiser pegar um outro macro por exemplo e colocar lá no efeito vamos colocar um que automatiza o reverb vou pegar aqui no reverb deixar ele mais curto que daí ele começa com o reverb zerado e aí aqui eu vou renomear para E vamos deixar assim ó conforme eu vou aumentando se eu quiser que ele faça o echo e o delay ao mesmo tempo o reverb e o delay ao mesmo tempo você pode pegar aqui por mais que ele não tenha mais a cruzinha se eu segurar aqui ele ainda traz eu posso vir aqui e jogar na mix e deixar zerado por exemplo sem nada e aí se eu aumentar então é bem interessante esses macros aqui normalmente quando você pega um preset e às vezes ele não soa exatamente do jeito que você quer se você for nos macros você consegue modelar do jeito aí que fica bem diferente do original sem acabar estragando nada sem correr o risco de estragar algum tipo de som que normalmente eles já vem com os settings todos preparados aqui na mod wheel a mesma coisa você consegue assimilar essa mod wheel para qualquer coisa que você queira que se movimente conforme você mexa nessa rodinha aqui do oscilador do seu controlador midi caso você tenha um e seja mais fácil controlar por aqui você consegue pegar por aqui a gente tem a opção da mod wheel eu consigo colocar o corte de agudos por exemplo e aí você altera por aqui essas duas partes aqui elas são os randoms então se você pega um random e joga em qualquer lugar ele vai de uma maneira aleatória fazer esse efeito acontecer ele é aleatório mas no fim ele é meio sincronizado ali de acordo com um modelo aqui algum tipo de parâmetro que você usa então você tem outras opções é bem interessante fazer algumas experimentações com esses randoms aqui com isso a gente já entende o básico do vital como que funciona para entender o que cada coisa faz aqui em cima você vai ter mais opções por exemplo de navegar entre os seus presets salvar os presets que você está trabalhando aqui então se eu fiz esse daqui e quero salvar para o meu pack eu posso vir aqui salvar ele quando você clica em salvar você consegue deixar o nome o autor e o estilo além de deixar um comentário então por exemplo se você quiser escrever mexa no parâmetro tal consegue deixar aqui e aí a pessoa quando abrir esse preset ela vai entender que se ela mexer aqui ela vai ter um efeito bacana é bem interessante para você deixar notas ali aqui você tem também de reiniciar o preset então quando você vai aqui em initialize clicou aqui ele zera tudo se você vir aqui também você consegue importar bancos e exportar bancos e presets normalmente a gente importa banco de presets colocando os presets diretamente na pasta é uma maneira mais fácil do que vir por aqui então são coisas que eu acabo não utilizando muito a partir daqui a gente já consegue ter a base para entender como são feitos os sons e aí vai da gente entender cada um dos sons entender se eles estão sendo filtrados entender se eles estão passando por algum processamento se eles estão com distorção então é uma coisa de você ir fazendo o teste e vendo se chegou mais perto ou se você está mais distante daquele som que você está buscando então é uma parte muito interessante na produção musical não é necessário que você saiba a síntese sonora mas eu não vou mentir ajuda muito se a gente souber como que ela funciona porque você não vai precisar mais ficar pesquisando diante de um banco enorme de presets aí é isso te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo valeu galera e até a próxima tchau